Olá meninas, começando aqui com mais um vídeo de rotina capilar e antes de iniciar aqui minha rotina capilar pra vocês acompanhar o passo a passo eu gostaria de indicar dois canais que é o da Geisa Novais que tá junto nesse projeto comigo do projeto Rapunzel e também o canal da Bia que o canal dela se chama Cabelos e Afins, tá bom? O link dos canais delas vão estar fixados aqui nos comentários, então bora lá acompanhar a rotina de hoje Olá meus amores, começando aqui com mais um vídeo no canal e olha como que tá o meu cabelo, gente não tá feio né, porém ó, tá bem oleoso, mostrar pra vocês a raiz também do meu cabelo após quase um mês de progressiva dá pra ver que é bem na raizinha mesmo, dá pra ver que a progressiva não saiu tá vendo? Ela tá assim ó, aí essa parte da frente aqui que é mais rebeldinha né mas eu vou deixar secar por mais um tempo assim, secar naturalmente esse resultado é da última rotina que foi com a máscara da Bio Extrato, a Shitake gente, no outro dia o meu cabelo tava ainda mais bonito então por isso que a gente é bom a gente testar várias vezes o produto pra poder trazer resenha né pra não ser injusta então conforme eu for testando de novo, se vocês quiserem que eu traga vídeo de todas as minhas máscaras da Rasco Rasco e Bio Extrato, vocês deixam aqui nos comentários vou começar passando essa minha máscara aqui ó, da Scala essa aqui é a máscara de chá verde ela dá vitabilidade e brilho ela é liberada é os periquitinho cantando tá gente? e avião passando como sempre e ela também, eu tava olhando aqui que ela fala também que ajuda no crescimento tá? então ela é liberada, pode ser aplicada na raiz vocês tem dúvida e uma dúvida de vocês se não prejudica o couro cabeludo não prejudica porque a máscara é liberada e eu faço lavagem dela apenas uma vez e depois eu venho com o shampoo pra dar uma limpada no couro cabeludo eu tô sentindo que meu cabelo tá ficando mais bonito mais encorpado, menos ressecado e essa técnica vai ficar pra vida ó só que ela gasta bastante máscara, tá vendo? bastante mesmo a gente também pode pegar e umedecer o cabelo se quiser e ó como meu cabelo tá e gente, eu tô passada que o Fevereiro foi na segunda-feira o tanto que o meu cabelo cresceu gente, benzer já chegou na minha meta que era abaixo do bico do peito chegou porém eu quero que ele cresça mais um pouquinho pra mim cortar ele e ficar bem bonitinho sabe? então vale a pena os cuidados sim que a gente tem o cabelo vale super a pena cuidar você também não precisa ter vários produtos eu tenho porque eu tenho que ficar trazendo novidade aqui pro canal testando coisas novas que vocês mesmo pedem então ó, vou passar essa máscara em todo o meu cabelo pra ela já ir ajudando a tirar a oleosidade, tá bom? e aí quando eu for lavar o meu cabelo de novo eu enxago esse daqui e passo ela massageando a raiz e depois aí eu com shampoo, tá? só pra deixar aqui explicado pra vocês agora bora lá aplicar esse nosso pré-poo Música 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 Como vocês viram já fiz a lavagem do meu cabelo e hoje eu vou utilizar essa máscara aqui que minha mãe me deu minha mãe também assistiu meus vídeos mãe, obrigada! eu amei! tava louca por uma máscara da Amandie eu vou testar essa aqui pela primeira vez essa daqui é uma extra nutrição é da Marula máscara nutritiva não sei se vai dar pra focar mas vamos ver qual o resultado vai dar no meu belo o cabelo aqui foi muito bem lavadinho vou abrir ela ela vem em um lacre uma tampa de proteção, ó e ela é molinha, gente ó ela é bem molinha peguei essa quantidade aqui e eu não vou passar muito que ela parece ser aquelas máscaras que dá uma pesada no cabelo e eu vou desembaraçar o meu cabelo agora que eu não desembaracei aí eu vou desembaraçar e vou ver se vai precisar aplicar mais um pouquinho e eu gosto de dividir o meu cabelo assim, ó em partes pra desembaraçar ele e venho pegando assim das pontas desembaracei aqui todo o cabelo não foi fácil de desembaraçar e aí eu vou utilizar mais um pouquinho que tem aqui na tampa eu percebi assim pela aplicação que é uma máscara que se passar muito ela pesa e eu nem olhei pra... é, quantos minutos de ação então vou fazer aquela massagem de lei que vocês sabem que eu gosto ela derreteu meu cabelo gostei já assim de cara vamos ver o resultado, né? que é o mais importante e aí, ó eu gosto de vir massageando e ela é muito gostosa, gente de ser massageada não espuma e o cabelo, ó derrete e é a máscara assim que eu gosto deixa eu ver quantos minutos que ela pede tá falando pra deixar agir por alguns minutos então, como meu cabelo é fininho eu vou deixar agir uns 5 minutinhos porque só a massagem que a gente faz eu tô olhando aqui já dá 5 minutos de vídeo e eu corto o vídeo, né? tento acelerar porque que nem a nossa amiga Angela fala se deixar tudo que a gente faz no cabelo o vídeo fica mais de horas então a gente faz a massagem pra poder penetrar bem no cabelo e ó o brilho que já tá com esse cabelo molhado e ó minha raiz tá assim, tá vendo? dá pra ver que a raiz já tá querendo começar a aparecer daqui, ó essa minha progressiva não alisa 100% porém ela não sai então, gente eu vou terminar de massagear aqui deixar agir alguns minutinhos e eu volto já já pra gente condicionar o cabelo e passar o finalizador gente, já lavei o meu cabelo condicionei e agora eu tô aqui tirando o excesso de água pra poder aplicar o finalizador vou deixar o cabelo secar naturalmente também lavei a escova, tá? porque eu pentei ela com o meu cabelo estando com creme então eu lavei ela e o cabelo tá uma seda, gente que máscara é essa? tá super delícia esse cabelo ó merecia até escovar mas não vou escovar não só vivo com o cabelo preso mesmo então vou deixar pra escovar quando fizer um mês mesmo de progressiva passei aqui todo o cabelo foi super fácil de desembaraçar, ó tá super macio e eu vou usar eu tô intercalando, né esse encorpa fios da Haskell com o da Revier intensificador de volume eu tô intercalando esses dois esse aqui eu sinto muito muita hidratação muita mesmo eu sinto que o outro dá uma encorpada a mais mas eu gosto do resultado que esse spray tá dando no meu cabelo, ó já usei bastante ele ó, vou aplicar eu esqueço o outro eu aplico diretamente que não pesa mas esse eu gosto de dar três borrifadas na mão e depois vim aplicando assim no cabelo aí mais três borrifadas ele é uma água e passo desse lado e vou deixar agora o cabelo secar naturalmente aí eu vou passar uma escova assim só pra espalhar, né o produto e ó tá super fácil de desembarassar essa máscara gostei bastante e aqui, ó já tá começando a embolar, sabe acabo de desembarassar por isso que às vezes eu gosto de escovar mas eu vou deixar secar naturalmente mesmo e eu já volto, né pra vocês verem o cabelo de como ele ficou seco então, meus amores vocês viram aí a rotina de hoje de como foi usei um produtinho novo como vocês viram aí no passo a passo e vou mostrar pra vocês aqui os produtos que foram utilizados eu utilizei essa máscara aqui, ó como pré-shampoo que é a máscara da Scala café verde e eu também fiz a primeira lavagem com ela, né que eu falei pra vocês que eu tô fazendo uma lavagem com uma máscara liberada e uma lavagem com shampoo o shampoo utilizado foi esse aqui escudo de força da Boticário que é o meu shampoo preferido do momento e de tratamento eu utilizei essa máscara aqui que eu ganhei da minha mãe Marula é uma máscara de nutrição eu pensei que ela ia pesar o meu cabelo mas não pesou e gente eu fiz o coque no meu cabelo vocês acreditam e não pegou não pegou o coque as ondas na hora que eu tirei tava andulado só que quando eu vim aqui gravar já tinha saído e de condicionador eu utilizei também o da Boticário escudo de força é uma linha preferida assim o shampoo e o condicionador eu gosto bastante e pra finalizar o cabelo que eu deixei ele secar naturalmente foi esse encorpo aqui da Haskell encorpo a cabelo me arrependi de não ter finalizado o meu cabelo porque eu tô sentindo ele alto aqui nessa parte da frente gente a progressiva eu sinto que não saiu é bem na raizinha mesmo que tá começando a ficar o cabelo natural que meu cabelo é um 4A é crespo só aí eu tô querendo escovar ele sabe porque é mais praticidade pra mim se eu não coloco na touca direitinho quando eu vou desembarassar já fica avião de novo já fica ruim pra desembarassar então na próxima lavagem eu vou sim escovar o cabelo aquela escova bem porca mesmo só pra ficar mais bonitinho aqui apresentável cutuquei aqui uma espinha que não era pra ter cutucado aí ficou essa mancha horrível agora só Deus né e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado dessa rotina eu vou mostrar o resultado aí de costa pra vocês de como ficou o meu cabelo meus amores vocês viram como ficou o meu cabelo eu espero demais que vocês tenham gostado dessa rotina capilar se gostou não esqueça de clicar em gostei de se inscrever no canal se é a primeira vez que você tá aqui se quiser me seguir em alguma rede social vou deixar passando o meu instagram por aqui tá bom ó um beijo um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau